O Marcos está junto com o Jackson Rica, né? Eu já fiz a saudação ao Jackson Rica aqui. No Vale do Jequitonha, um homem condenado por tentativa de homicídio, ele foi preso na zona rural de Araçuaí. Foragido da justiça desde 2019, ele foi preso em uma ação da polícia civil. O Fantônio Peço tem informações desse caso pra gente. Fantônio está chegando aqui. Fala comigo, Fantônio. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, um homem de 43 anos, foragido da justiça desde 2019. Ele foi preso porque havia contra ele uma condenação e uma dada de prisão por um homicídio tentado. Olha só, Nicomédias, ele foi condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado por conta do homicídio tentado. O homicídio tentado foi contra uma mulher que fez uma denúncia às autoridades contra o réu que espancava a companheira dele. E aí ele tentou tirar a vida dessa pessoa com disparos de arma de fogo. Aí ele não conseguiu consumar o crime e foi julgado, condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado, mas estava foragido. E aí a polícia o encontrou na zona rural de Araçuaí. Esse crime, essa tentativa de homicídio aconteceu na cidade de Virgem da Lapa, aquele próximo Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. E o cidadão, então, foi localizado pela polícia civil nessa condição. E já foi recolhido ao presídio de Araçuaí para ficar à disposição da justiça. Nicomédias, mas como está trabalhando a polícia civil de Araçuaí? Está dando trégua, localizando todas essas pessoas foragidas da justiça, criminosos. O pente lá está fino, hein, Nicomédias? Pente fino para colocar ordem na casa, né, Fantônio? É, a gente não fica aqui na torcida para ninguém cumprir pena, não é nada disso não. Mas a pessoa que se envolveu em coisa errada, ela tem que estar em ordem com a justiça. Esse é o princípio básico da nossa convivência em sociedade, né? É, a pessoa é reclusa exatamente, é como se fosse lá para a cadeira do pensamento, né? Depois volta para o convívio normal, né? Não é punir o homem, né? É punir a conduta do homem, né? Do homem e da mulher, né? A quantidade de mulher envolvida em treinada errada aqui também não é brincadeira, né? Obrigado, viu, Fantônio? Fantônio e Peço, depois ele volta aqui. Fantônio e Peço, depois ele volta aqui.